E aí galera beleza eu tô fazendo uma tatua aqui no braço da primeira galera ó Então só vem aqui ó a galera lá dói pra porra viu mano é louco rapaziada bagulho é louco aí mano A primeira tatua aí galera no braço, o bracelete aí ó é fácil não viu mano O que quiser fazer aí ó, se o deduquinho aqui me comendo aí ó Tô de bola hein Já é fácil não galera, não suportar a dor aí mano Prefiro a dor da ressaca viu galera A dor de tomar umas cachaça no outro dia, mas com dor de cabeça é melhor viu Aí eu pergunto pra vocês aí galera, é que esse cara aqui tatua o braço inteiro hein meu Ó o corpo inteiro É foda meu É fácil não viu Vamo que vamo né galera, porra Vamo arregaçar aí hein meu É coisa legal ó É louco É louco É É Vai ser por isso né Pode ser né mano Não tem noção do perigo né mano Você é louco rapaziada, o bagulho é louco hein meu Fazia tempo Fazia tempo já que eu tava feito pra fazer uma tatua aí né então É foda Galera É É É É Deixa eu continuar É uma dor que se você quer uma dor que se você quer algo né meu Então né Você sofre por aquilo é fazer o que né Tem que buscar mesmo né Então Então eu fui firme resisti Vou mostrar pra vocês aqui então agora o resultado final né Aí galera ó É É tipo um tribalzinho né Assim Um Né Um Bracelete tribal aí né galera ó Né Do braço Do braço Todo né assim né Tá meio na fase de descascando né Assim tá Doendo bastante também né Mas Não, não tá doendo muito mais né No primeiro dia doeu pra caramba né galera Mas Esse aí é o resultado aí da minha primeira tatua Então creio eu que vai ser primeiro e último viu galera Não vou fazer mais porque A dor é terrível viu galera A dor é terrível Né Mas tá aí Eu fazia tempo já que eu tava a fim de fazer essa tatua né E aí tem um colega meu que Ele trabalha com isso aí a gente cresceu junto Quero até mandar um abraço pra ele É o Kim e a tatua hein galera Recomendo ó Ficou perfeita a tatua galera ó Tá né Como eu falei aí Ficou perfeita Vocês viram aí no início do vídeo Que eu sofri demais É muita dor né galera Muita dor Porque a agulha furando E a tinta sendo injetada na segunda camada da pele né pessoal Né Não sei se é derme ou epiderme Que eu não lembro muito assim de camadas de pele aqui né Mas vocês viram aí tá Que então o resultado da minha É Primeira e creio eu que vai ser a última tatua viu galera Nunca mais vou fazer porque a dor é terrível viu Como era algo que eu queria como eu falei Então a gente vai em busca mesmo aí né Por mais que seja dolorido a gente tem que ir em busca né De qualquer coisa na vida né pessoal Que você queira para o bem de você né É uma coisa que você goste também sei lá Ou algo pode ser qualquer coisa né Que seja dolorido mas você queira Vai em busca né Eu resisti aí bravamente né galera ó E tá aí beleza galera então Recomendo então o Kim e a tatua aí Deixa um like nos vídeos Se inscreva no canal tá galera Me sigam também em todas as redes sociais Tudo DJ arroba DJ Aldo Amorim Valeu galera abraço Tchau 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 Tchau